Olá, bem-vindos ao canal Por Onde Andamos. Meu nome é Silene, eu estou nos preparativos aqui para a minha volta ao Brasil. No vídeo anterior eu até postei como foi a minha ida até Vila do Conde e me despedi de algumas pessoas. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com o PCR e dizer que eu estou aqui nos preparativos, na organização de mala e hoje eu já peguei o meu teste, ficou pronto em 24 horas, o teste deu um negativo, então posso fechar a minha mala e dar continuidade à minha viagem. Achei um pouco caro, o teste aqui ele está em torno de 100 euros, no hospital onde eu fiz eu paguei 90, na verdade ele era 90 euros, mas ficou por 80 euros, porque quem tem o cartão continente tem um desconto de 10 euros. Eu poderia também ter feito o teste de saliva, porque para entrar no Brasil aceita o teste de saliva, mas esse teste só poderia ser feito no laboratório mais próximo, seria no Porto. Então eu teria que gastar para ir até o Porto, para me locomover até lá, porque onde eu moro não tem estação de metro, aqui onde eu moro tem comboio, ou ir de carro e pagar portagem e tudo mais, e ainda tinha que pagar o estafeta, a pessoa para levar a coleta até o laboratório, mais 20 euros. Então para uma pessoa só eu acho que não compensa, compensaria se fosse para uma família ou mais de uma pessoa. Então eu acabei fazendo mesmo o PCR, mesmo relutando, porque para mim seria bem melhor fazer o sol de saliva, mas enfim, não compensava ir até o Porto e eu tive ainda esse desconto de 10 euros e o meu teste saiu por 80 euros. Fui fazer o teste de Covid, eu estou aqui no estacionamento, acabei de fazer, eu deixei o carro aqui e fui fazer o teste lá dentro do hospital. Olha gente como está meu olho, muita lágrima, eu fiquei muito nervosa. Essa narina aqui está doendo, essa daqui só ardeu um pouco, mas essa doeu. A menina foi com muita calma, eu expliquei para ela, não é que eu estava muito nervosa, que eu poderia dar muito problema no teste, por quê? Para fazer o teste, porque como eu já fiquei muito tempo internada e teve um dia que teve que passar a cânula pelo meu nariz, é uma sensação horrível. Você passar a cânula, você acordada e colocar o cânula e é grosso e você ter que engolir, engolindo e tomando líquido não sei quantos litros para poder ela chegar até o estômago, não é fácil isso, então eu tenho pavor. E ela foi muito boazinha comigo, muito mesmo. Ela falou, você levanta a mão toda vez que precisar parar, eu entendo, eu compreendo, eu já estive do seu lado onde você já esteve. E ocorreu, ocorreu tudo bem, mas assim, está uma sensação, na hora que eu vou respirar, está ardendo. É um pouco dolorido, sim. E ela falava várias vezes, pensa que você vai ver sua família no Brasil, pensa que você vai estar no Brasil, pensa que é um país lindo, maravilhoso, tirando a parte política, mas o Brasil é muito lindo. Eu gostaria de ir para o Brasil, para conhecer as praias, as praias quentinhas. E ela foi falando assim e fazendo o meu exame. Estava marcado para nove e meia, fui atendida no horário e amanhã, a partir das oito da manhã, ou eu retiro ou recebo por e-mail. Eu achei melhor retirar porque eu moro aqui do lado, senão depois eu precisaria fazer cópia. Então eu já retiro, não preciso fazer a cópia do exame para apresentar no aeroporto, porque falaram que é bom estar com a cópia. Não só no aparelho, no telemóvel, na aplicação. Pessoal, eu não podia ficar atualizando vocês, porque senão eu não conseguiria fazer uma surpresa para o meu neto e para o meu pai, porque eles não estão sabendo que eu estou indo para o Brasil. E eu vou mostrar para vocês, nos próximos vídeos, como foi a reação deles. Obrigada por ter ficado até o final e no próximo vídeo eu continuo com a minha ida até o aeroporto e a chegada no Brasil. Fiquem bem e... Beijinhos! Tchau, tchau! O que é isso?